Olha só essa história, a professora procurada pela Polícia Federal foi retirada da sala de aula e foi presa. Olá Martino, me conta uma coisa, por que essa professora foi presa? Quais crimes esta mulher cometeu? Pois é Bruno, veja só que a Maria das Graças de Araújo Santos era procurada pelo crime de falsificação de moedas e estelionato, procurada pela Justiça Federal. A professora do ensino infantil foi presa dentro do colégio particular em que ela lecionava, na Santa Cecília, região central aqui de São Paulo. A mulher foi localizada, Bruno, por meio de denúncia anônima. De acordo com os policiais que efetuaram a prisão, a professora está condenada a uma pena que vai até 2027. E uma curiosidade, ô peruca, na hora que a professora foi levada para a delegacia, a lei eleitoral ainda estava em vigor, ou seja, ela não poderia ficar presa, seria ouvida e liberada se ficasse na delegacia até antes das 7 da noite. No entanto, o sistema do 77DP estava fora do ar e ela ficou lá à disposição dos policiais. Passou o tempo, o sistema voltou e só depois das 19 horas ela acabou sendo presa e levada para a sede da Polícia Federal, peruca. Olha só que história, me dá o vídeo agora, tá? Acompanhe novamente o momento em que a professora é retirada da sala de aula pelos policiais e recebe, né? Pelo menos não a voz de prisão, mas recebe a informação de que ela tem o mandado de prisão porque não podia ser presa naquele momento. A atenção para a imagem, a professora do infantil, né? Dando aula, só que cometeu crimes, crimes, né? Onde a Polícia Federal entrou na história. Veja. Boa tarde. Eu? Pode. Só um minuto, só entre aqui. Ele ainda vai ficar em casa de vocês, tá bom? Eu? 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 Aí você tem um detalhe na história, né? Ela é uma professora, acima de qualquer suspeita, né? Ninguém iria imaginar que ela estaria cometendo um crime federal fazendo a tal da falsificação de moedas. Mas estava, a investigação apontou, estava na sala de aula, a polícia recebeu a informação de que aquela pessoa procurada pela justiça estava na sala. Os policiais fizeram, né, pelo menos o papel deles, foram lá e levaram para a delegacia. A mulher segue presa. Eu volto a repetir, antigamente o criminoso tinha a cara, né? Você olhava e falava, ô, tá. Hoje, você não consegue olhar para o rosto da pessoa e descobrir se ela tem um passado criminoso ou não. É difícil. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.